MADEIRA Madeira Linda Madeira Madeira é a nossa terra Madeira é a nossa terra A deireias pequenina, rodeada pelo mar Tuas terras são tão lindas, que faz o sol te encantar Que faz o sol te encantar, ao lá e ao arilho, ao ela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Madeira, linda madeira, madeira é o jardim Cada vez estás mais linda, és um encanto sem ti És um encanto sem ti, ao lá e ao arilho, ao ela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Tu estás sempre a sorrir, sempre cheio de alegria As tuas ribeiras cantam, seja de noite ou de dia Seja de noite ou de dia, ao lá e ao arilho, ao ela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Madeira, linda madeira, madeira é o jardim Cada vez estás mais linda, és um encanto sem ti És um encanto sem ti, ao lá e ao arilho, ao ela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Quem diz mal de si, madeira, não sabe o que está a dizer Não sabe o que é sofrer, não sabe o que é sofrer Não sabe o que é sofrer, ao lá e ao arilho, ao ela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Madeira, linda madeira, madeira é o jardim Cada vez estás mais linda, és um encanto sem ti És um encanto sem ti, ao lá e ao arilho, ao ela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Madeira, linda madeira é a nossa terra Amém.